Vem na 3 comigo, bravo, 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 bravo. O melhor de Goiás. Ó, vamos trazer a Mônica Novaes com a gente aqui, a tela do Cidade Alerta. Olha só, hein? Batalhão Ambiental no Combate à Pesca Predatória. Olha só nas imagens aí, ó. Apreenderam também drogas que estavam com uma mulher. Uai, pesca predatória, droga? Que história é essa, Mônica? Boa tarde, Branquinho. Uma boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É tudo misturado, viu? O pessoal do Batalhão Ambiental tava ali na região de Paranaiguara, no interior do estado. As margens do Rio Paranaíba, de olho nessa questão da pesca predatória. E acabaram pegando mais coisas, tinha droga. Eu tô aqui já ao lado do Major Bruno Portela, vamos conversar com ele. Boa tarde, Major. Como é que foi isso? Vocês chegaram através de uma denúncia, era um patrulhamento de rotina? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, o Batalhão Ambiental tem desenvolvido, desde o mês de julho, como vocês viram, né? Uma operação exitosa lá no Vale do Araguaia, operações em todo o estado. E essas operações culminam num incremento de efetivo nas regiões mais sensíveis. E em uma dessas operações, que foi realizada nesse final de semana na região de Goianésia, nós tivemos equipes em aumento desse efetivo lá na região de Paranaiguara. E fazendo fiscalização contra a pesca, caça predatória e demais crimes ambientais, nos deparamos aí com a situação de pesca predatória, onde foram apreendidos redes, tarrafas e também uma quantidade significativa de pescado irregular. E para surpresa da equipe, quando aí continuavam as diligências naquela propriedade, às margens do rio Paranaíba, se deparou também com situação de tráfico de drogas, onde foi apreendida lá uma árvore da espécie canapestativa, conhecida como maconha, e algumas porções fracionadas, balança de precisão e dinheiro também referente ao tráfico de drogas. Tudo isso caracterizando o crime, né? Essa mulher foi presa, ela estava na residência dela, tinha mais pessoas envolvidas? Sim, no momento da fiscalização e da abordagem, estava somente ela, ela assumiu ser possuidora de todo o material de pesca predatória, também dos interpecentes que ali estavam, e foi tudo apresentado à autoridade judiciária, para que agora possam fazer mais investigações no sentido de determinar se ela assumiu a autoria de alguma coisa que não era dela, ou se realmente ela fazia comércio, predação e também tráfico de drogas. É importante fazer esse alerta, né? Desse crime aí, dessa pesca predatória. E o que acontece com esse material quando é apreendido, Major? Sim, o material é apreendido e fica custodiado com a polícia judiciária, que dá a destinação, e no caso do pescado, ele é doado para a instituição de caridade, assim que o órgão responsável atesta a sua qualidade. Foi doado os aproximadamente 30 quilos de pescado para uma entidade filantrópica lá da cidade de São Simão. Bacana, então muito obrigada pelas informações, pela participação aqui. É isso, Branquinho, infelizmente o pessoal insistindo, achando que está ali, né, escondidinha, que ninguém está vendo, mas o pessoal está patrulhando, nada escapa ao olhar, então, aí do pessoal do Batalhão Ambiental. É, região ali de Paranaiguara, São Simão, região muito boa, inclusive, ao sul aqui do estado, muita água lá. Ó, agradeça aí, obrigado, Major Portela, todos os policiais do Batalhão Ambiental, que estão fazendo um grande trabalho, principalmente cuidando aí dos leitos dos nossos rios. Um abraço aí, valeu, pessoal, as portas aqui estão sempre abertas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.